Eu queria não ser essencial nesse momento. Eu queria poder estar dentro da minha casa, protegendo os meus filhos. O desabafe é de uma policial que perdeu colegas, não vê a mãe há mais de um ano e trabalha com medo todos os dias por causa da Covid-19. Nos corredores da DEI que a gente vê o desespero dos colegas, né? Todo mundo apavorado, falando que a vontade era estar em casa. E a gente sabe que a nossa missão é muito maior que isso. Assim como ela, vários outros policiais em todo o estado também chegaram no seu limite e agora pedem que a categoria seja incluída na lista prioritária para receber a vacina contra a doença. Em todo o estado de Goiás, os policiais civis fizeram na tarde dessa sexta-feira uma paralisação por uma hora. Os computadores das delegacias foram desligados e todos ficaram do lado de fora como uma forma de homenagear os colegas que já morreram por causa da Covid-19. Até agora, desde o começo da pandemia, nove policiais civis já perderam a vida por causa da doença. E isso acaba atingindo diretamente o atendimento à população. A DENARC agora está só com o plantonista. Não tem nenhum outro policial lá porque a maioria dos policiais estão contaminados com a Covid-19. A DRACO, a informação que eu tenho, é que tem 13 contaminados nesse momento. A Central de Flagrantes, nesse momento nós temos 25 pessoas contaminadas e mais 5 pessoas com suspeita, ou seja, 30 policiais afastados. Só mesmo quem trabalha nessa linha de frente da segurança pública sabe dizer os riscos que cada policial passa no seu dia a dia. Os policiais civis do estado de Goiás estão morrendo pela Covid-19, estão sendo contaminados três vezes mais do que a população comum. Enquanto nós temos a população em 5,33% de contaminação, nós estamos em mais de 16%. Quem já pegou a doença diz que trabalhar diretamente com o público é arriscado em tempos de pandemia. Mas sabe que a categoria não pode parar. Cumprimos mandato de prisão, então quer dizer, a gente entra na casa de estranhos, a gente não sabe como é que está a situação lá. Por isso que é importante, eu creio sim que nós também, assim como o pessoal da saúde, assim como estão querendo colocar os professores, né? Nós temos esse direito, os funcionários da segurança pública têm que ter prioridade também. Esse policial perdeu a mãe no ano passado e diz que o medo de cada policial civil se justifica, ainda mais com o agravamento da doença. Como nós somos considerados essenciais dentro de qualquer paralisação, de qualquer feriado que tenha, qualquer outro tipo de situação que tenha no estado, eu acho que nós devemos ser considerados também essenciais na hora da vacinação.